Graças a Deus, Jesus, que te amei a falar do nosso coração, como já tem iniciado, falando do nosso coração. Jesus, nós oramos para que a alma venha se render aos pés do Senhor aqui nesta noite. Nós somos todos, Deus, para saber que grandes são as coisas misericórdia que se entenda sobre nós. Deus, continue a falar do nosso coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Meu coração, meu gelo ao céu Meu rio, o som do céu Tua roda, tua esposa é o céu Nós estamos em, nós sabemos em ti Meu amor, meu amor, meu amor Gente, este lugar deseja sentir meu desejo Que eu vou te chegar em quando Eu sei que há minha cor Cada um me atendendo ao lado Ele ouvi o som do céu Ele não tem Que seja a sua Alegre do nosso mundo Deixe o mundo O que eu sou o meu O amor O que eu sou o meu O que eu sou o meu Amém. Amém. Amém.